Fala galera, beleza? Começando 2022, vamos falar então da semana que a gente teve entre Natal e Ano Novo no ciclocross. Pra deixar vocês um pouquinho mais inteirados, algumas pessoas perguntaram isso pra mim como que funciona? Nós temos três principais campeonatos de ciclocross masculino e feminino O principal hoje em dia é a Copa do Mundo da UCI, que esse ano é sempre 2021, 2022. Ela começa no final do ano e termina no final de janeiro São 15 etapas, já foram 13 etapas e tem mais duas etapas. Então a Copa do Mundo é o principal campeonato de ciclocross O segundo mais importante campeonato de ciclocross é o Super Prestige, que também tem várias etapas, mas hoje em dia não são tantas etapas que nem a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o primeiro ano que tem esse monte de etapas geralmente era cinco etapas só. Só que os caras aumentaram bastante e deixaram os outros dois campeonatos um pouco mais assim em segundo plano. O terceiro campeonato em termos de importância é o que hoje é patrocinado pela empresa chamada X2O X2O Bad Camers Então, cada vez que você tem um patrocinador, o nome do campeonato muda E esse campeonato, ele tem como característica não ser por pontos e sim por tempo. Então esses são os três principais campeonatos de ciclocross que nós temos E geralmente a Copa do Mundo acontece nos domingos O Super Prestige nos sábados E as provas do X2O acontecem no meio da semana Ou fazem um intervalo entre o Super Prestige e a X2O Nesse intervalo entre Natal e Ano Novo nós tivemos duas provas do X2O Bad Camers Cup E chama X2O Trophy Antigamente era B-Post, Bank, tem vários nomes Então, o campeonato tem oito etapas Já aconteceram quatro etapas As duas últimas nesse final de semana Uma aconteceu no dia 30 de dezembro Que foi o Azen Cross em Lohenhout E uma que aconteceu no dia 1º de janeiro Que é o troféu GP Svennis em Bau Então é tradicional já acontecer no primeiro dia do ano No centro de treinamento ali do Svennis Que é em volta da casa dele É uma pista que tem ali em volta da casa dele Que a equipe Trek treina lá Ele é o diretor da equipe Trek É o GP Svennis que é famosíssimo Cada ano, esse ano está no X2O Já participou, foi Super Prestige Já foi Copa do Mundo Então, isso aí São as provas Depois nós temos ainda mais quatro provas Dia 5 agora O X2O Trophy em Herenthal Depois no dia 22 de janeiro O X2O em O Flandre em Cross Do dia 6 de fevereiro O Vatten Cross Também em Lille Ali na fronteira da Bélgica Com a França E depois em Bruxelas No dia 13 de fevereiro Ainda a gente tem uma etapa Do X2O Bad Gamers Cup Como que funciona? É por tempo Então o cara que é líder atualmente É o Tuna Hertz O Van Aert ganhou essas duas provas Tanto a prova do dia 30 Como a prova do dia 1 E em 7 provas que ele participou Ele ganhou as 7 No Masculino Elite O primeiro colocado Foi o Vulto Van Aert Que foi a sua sexta prova Das 6 que ele participou Ele ganhou E segundo foi o Marco E terceiro o Tuna Hertz Uma coisa interessante Que estava ventando muito E o Van Aert falou que assim Ele não queria ficar Abrir sozinho e ir embora Porque estava ventando demais Então ele esperou a hora certa E atacou E ganhou No masculino Na Feminino Elite De novo quem ganhou Lucinda Brand Em segundo Denise Metzman E em terceiro A Chirin Van Aert Todas holandesas E aí nós temos Homem Sub-23 Homem Júnior Mulher Júnior E várias outras coisas Isso aí foi então O Asen Cross Que aconteceu A última corrida do ano Dia 30 de dezembro No dia 1º De De janeiro A tradicional prova O GPs Venis Em Baal Como eu já falei Quem ganhou no masculino O Vulto Van Aert De novo Então a 7ª corrida A 7ª vitória O Thomas Pitcock 2º E o Elisa Erbit Em terceiro Nas mulheres De novo Quem ganhou Lucinda Brand Segundo Celinda Del Carmen Alvarado E terceiro Denise Betzman É a primeira vez Que a Lucinda Brand Ganha o GP Esvenis Então ela ficou muito feliz Porque É o GP Do seu patrão Podemos dizer assim O Esvenis E Na prova masculina Tivemos uma situação Interessante Que foi o que? O Vulto Van Aert Já estava em primeiro Tinha aberto Já na 5ª volta Muito dos caras Ele teve que parar Para trocar a sapatilha Ele teve um tombo E teve que parar Para trocar a sapatilha Trocou a sapatilha Depois até numa entrevista Ele falou que ele nunca Tinha acontecido com isso Com ele De ele ter que trocar A sapatilha na prova Trocou a sapatilha Foi lá Passou Os caras E abriu ainda 10 segundos Do Pitcock E ganhou Depois O que que aconteceu Gente A gente teve A prova Que foi A Copa do Mundo De Ciclocross Que aconteceu em Rust Nos Países Baixos Isso foi no domingo Ou seja Ontem Então o que que aconteceu Nessa prova Uma prova com uma característica Um pouco diferente Das provas do X2O Cup Era uma prova Num circuito Muito mais rápido E nós tivemos No feminino De novo Quem ganhou Lucinda Brand E no masculino Nós tivemos Uma situação interessante Logo na primeira volta O Van Aert Teve um problema De chainsuck E ele parou E tentou Tentando tirar Aquela corrente lá Que ficou entre A coroa pequena E o quadro E não conseguiu Ficou muito tempo parado Na hora que ele voltou Ele voltou Atrás do primeiro colocado Mais de um minuto Na quadragésima posição E aí Ele veio Tentando Buscar E ainda conseguiu Terminar em quarto lugar Então Foi sua oitava corrida E a primeira vez Que ele não ganhou Devido a um Problema mecânico A pista da Copa do Mundo E Rust Muito legal Passavam por uma parte Que tinha Passavam dentro de um moinho Aquele tradicional moinho holandês Várias descidas rápidas Mas não era uma prova Cheia de lama E aí talvez Ele disse que não ia conseguir chegar E foi tentando O máximo que ele conseguiu Foi o quarto lugar Primeiro colocado Foi o Thomas Pitcock Que abriu um pouquinho Do Eli Ezerbit E Uma coisa interessante O Eli Ezerbit Com esse resultado Sendo o segundo colocado Ele já Segura a vitória Na Copa do Mundo Da UCI Ainda tem duas etapas As duas nos Estados Unidos Né E Terceiro lugar Foi o Lars van der Haar O campeão Europeu E com isso Ele já Segura Como sendo O campeão Da Copa do Mundo De ciclocross Da UCI Nesse ano O Eli Ezerbit Que teve cinco vitórias Esse ano Agora no final Não está vencendo tanto Mas Ganhou muitas provas E o mais regular E já está com A Copa do Mundo Aí no bolso A gente ainda tem Mais duas etapas Da Copa do Mundo O campeonato mundial E nesse final de semana A gente tem os campeonatos Nacionais De ciclocross Que vão acontecer Por toda a Europa Beleza galera Então é isso aí Até o próximo vídeo Abraço